Música É sequência de mete mete Toma toma soca soca Vai piranha vai safar Eu te burro da pera Corvo roda pera É sequência de mete mete Paca não me soca Abre as perna vai piranha Eu começo a chachota Abre as perna vai piranha Eu começo a chachota É sequência de mete mete Toma toma soca soca Vai piranha vai safar Eu tipo roda piroca, piroca É sequência de bet, bet, bota não e soca, toca É sequência de bet, bet, toma, toma Soca, soca, vai pianha, vai safar Eu tipo roda piroca, como roda piroca É sequência de bet, bet, bota não e soca, toca É sequência de bet, bet, bota não e soca, toca É sequência de bet, bet, bota não e soca, toca A Karamendençoada vai pianha, eu Coke vençoar, soca A Karamendençoada vai pianha, eu começoar, soca O que é isso, o que é isso?